Olá seguidores do Portal do Negão, vamos a mais um vídeo da série Meus Carnavais, onde personalidades do Carnaval Manoara contam um pouco da sua história e no vídeo de hoje, temos nosso amigo Alexandre Silva, fundador da escola de casais de Porta Bandeira e Mestre Sala Fênix, então deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aí nos comentários, qual é a sua história? No Carnaval Boa noite a todos, boa noite ao Portal do Negão, obrigado pela oportunidade. Minha vida no Carnaval de Manaus começou em 1988, através do convite do meu mestre Nilson, que me levou para a escola de Samba Balaco Blanco. Aos 13 anos fiz o meu primeiro de espírito como segundo mestre Sala, aos 16 anos assumi a escola como primeiro mestre Sala, depois de muita briga interna, tive que assumir a escola com 3 dias de espírito. Para mim foi uma grande aventura, porque você assumir uma escola com 3 dias e tendo que dar uma nota boa é um grande desafio, mas esse desafio foi aceito e consegui tirar a maior nota, apesar de ser um jurado na época. Fiquei na Baraco Blanco até 2002. Antes disso, em 1999, eu tive uma participação como primeiro mestre Sala na Grande Família, uma passagem rápida. Retornei a Baraco Blanco, fui campeão em 2001 e em 2002, fiz meu último desfile pela escola. Em 2003, eu assumi a Unidos da Alvorada, através do convite da Margarida de Mello, como segundo mestre Sala, para dançar com a sua irmã, Elisandra Mello. Com o seu mestre Sala, até então, tinha se acidentado. Eu, de 2003 até 2016, fiquei na Unidos da Alvorada, sendo que em 2003 até 2009, eu fui segundo mestre Sala. E em 2010 até 2016, eu fiquei como primeiro. Conquistei vários títulos, como o de 2014, campeão José Aldo. Fui escolhido como o melhor mestre de Sala em 2013. Gabaritei por duas vezes, tirando nota máxima. Isso em 2012 e 2011. Com essas minhas notas, eu consegui, em 2012, retirar a Alvorada de um rebaixamento. Fui campeão no Largo por duas vezes, com o Redemoinho de Águas. E também, uma das minhas maiores conquistas foi conseguir montar a minha escola de mestrado Borda Bandeira. E ela tem sete anos de existência. Já consegui colocar vários casais dentro das escolas de Manaus. Casais tops. São meninos e moças de grande capacidade e de grande talento. Sou amazonense, mas eu estou em casa muito grande pela Mangueira, Rio de Janeiro. Mas aqui em Manaus, se você me perguntar, fora de você, começou na Balacoblaco. O seu coração deve ser Balacoblaco. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei sim na Balacoblaco. Tive um carinho muito grande por essa escola. Mas, depois que eu conheci a Unidas da Alvorada, depois de tudo que eu passei, que eu vivenciei, que eu conquistei dentro da Unidas da Alvorada, eu posso dizer para vocês que a minha escola aqui no Amazonas se chama Unidas da Alvorada. Mas, gente, um momento marcante na minha vida. Um não. Vou colocar dois. Um deles foi em 2010. Cara, faltando três dias para o desfile, eu simplesmente caí com uma virose. Uma virose daquela que tinha de deixar de cama. Foi uma luta, foi uma batalha. Eu não consegui me recuperar a tempo. Mas, eu como um guerreiro, uma fênis que eu sou, eu fui, desfilei, com febre de 40 graus. E, para mim, ficou marcado, porque, na hora da apuração, eu consegui bater a minha nota necessária para a escola, que foram os 4 a 10. Isso ficou muito marcante na minha vida. O outro foi uma situação em 2014, que eu, em 15 dias, eu machuquei o joelho. Tive uma entosse. E, todo mundo achava que eu não ia ter condições. Eu tratei, eu cuidei. E, mesmo com dor, eu fiz uma injeção no meu joelho. E, com o desfile. E, infelizmente, não tivemos nota. Mas, o importante, é que o meu esforço foi válido. Cara, num momento feliz, são vários. Mas, eu vou ser patrificada aqui. Um foi quando eu fui campeão pela primeira vez. com a Malacu Laco, com o Anil Corrins. Depois, eu fui campeão, em 2014, com o Alvorada. E, um momento feliz também foi quando eu consegui bater os 4 a 10. Consegui tirar o Alvorada de um rebaixamento, por incrível que pareça. em 2013, a minha nota também, num critério de desempate com a grande família, eu consegui levar a escola ao vice-campeonato. Esse é o segundo momento. Foram os momentos felizes, né? Cara, um momento triste, bicho, que eu posso falar pra vocês, que pra mim fica muito triste, até mais do que a minha saída da balança blanca, foi a forma que eu fui tirado da escola. O Maestro Sala dedicado, eu acho que, que eu me recordo, eu nunca deixei de participar, de nenhum evento da escola. Sempre fui um cara muito ativo dentro da escola, participativo, sempre trouxe notas boas, né? Mas, mesmo assim, para o senhor Erodo de Rálios, não estava bom. É como as pessoas têm uma mente muito, muito pequena, que todas as pessoas que estão acima de 40, estão velhas, né? E aí, na concepção dele, ele achava que eu estava velho, que eu não tinha mais condições, que eu não dançava mais como um menino jovem. Mas, ele tem todo o direito de ter me tirado. Ele era presidente. Mas, o que me magoou mesmo, foi a forma que eu fui retirado da escola, né? Enrolou para me dizer, Alexandre, não te quero mais na escola. Ele esperou todas as escolas de samba de Manaus, que estavam precisando de casais, se fechar. Depois que o Cigano, Vila da Barra, e outras escolas que na época estava precisando de casais, né? Porque ele tinha eu e a Sabrina. Depois que se fechou, foi que ele me chamou numa reunião para anunciar que ia ter mudança na escola, e que eu não seria mais o mestrado da escola. Nem eu e a Sabrina Dado. Ele assumiu-se para um casal que seria o Hans e a Carol. Felizmente, é como eu falei, eu saí da escola, sim, fui para a Cidade Nova e eu tenho o meu recado. Mostrei que idade não diz nada. O que vale é seu trabalho, a sua dedicação, o seu empenho e gostar daquilo que você faz. Idade não diz nada não, gente. Beleza. Eu nunca fui um cara problemático, eu nunca fui um cara de arranjar confusão, não. Mas eu lembro que uma das tretas que eu tive, uma das confusões que eu participei, uma delas foi combinado um monte de fússio, uma fantasia que praticamente todos os dias eu ia para tirar uma medida e essa medida não saía porque ele não estava e não estava para tirar a medida. quando foi se aproximando do desfile eu fui experimentar a roupa e eu não tinha roupa. Simplesmente até o meu querido Almir era auxiliar dele jovem, estava começando e aí eu fiz aquele barraco, gente. Fiquei nervoso, criei confusão, mas assim foi isso, não teve nada demais. mas eu acho sempre um cara da boa vizinhança, sempre um cara da paz. Isso aí. Gente, é meu futuro, cara. Eu... são 33 anos de contribuição no Carnaval Amazonense. ter que gostar daquilo que faz. Tanto gostou que eu criei uma escola justamente porque na época estava ficando escasso os casais de Marcelo da Bandeira. Coloquei, deixei o meu legado, né, eu tenho vários casais aí dançando, top, mas o meu futuro, meu investimento, fica no meu filho, Henrique Dias. É um grande talento, um moleque estudioso, que não só dança, como estuda também os casais. Ele vai dar muito o que falar. Hoje, ele está na parecida, terceiro mestre de sala, mas começou na Alvorada. Alvorada não soube valorizar o talento que tinha em casa. Hoje, a escola poderia estar muito bem servida. Existia, na época, na Alvorada, um casal que era o Henrique ou o Riquinho da Alvorada e a Elma. Tinha tudo para dar certo, mas por falta de conhecimento, falta de visão administrativa, preferiram separá-los. Hoje, cada um trilhou o seu caminho. Quem sabe lá na frente, ele venha se encontrar. Uma coisa é certa, tudo passa na vida da gente. Hoje, eu estou aqui, sou o mestre de sala, sou o mentor da Félix. Amanhã, eu posso ser história e posso estar muito bem assistindo os meus legados de filar. Bem, gente, eu quero agradecer a todos e agradecer mais uma vez o Portão do Negão pela oportunidade a me concedida para falar um pouco da minha história. Um pouco, porque se eu for contar a minha história, realmente, eu vou ter que falar em um livro, porque são muitas coisas, são muitas alegrias, muitas festezas, muitas felicidades e muitas vitórias, gente. Quero agradecer mesmo de coração a todos vocês. dê um like aqui no portal. Se vocês quiserem acompanhar a rede ou a Fênix ou a Alexandre Silva, o meu Instagram é silvaalexander__, o Face a Alexandre Silva, o Instagram da Fênix underline a Fênix a Alexandre Silva e o Face a Fênix a Alexandre Silva. Segue lá. Um abraço de coração, gente. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Bom, galera, esse foi o nosso vídeo da vez, muito obrigado Alexandre Silva, pela sua participação nesta série, desejamos muito mais sucesso pra você, e você que gostou do vídeo, segue aí o Alexandre nas redes sociais dele e deixa seu like nesse vídeo, compartilha com os amigos e comenta aí, qual é a sua história no Carnaval? O que é que tem? 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 Jovem alto vai lançado a provação O carro é seu vencedor até o apomeador Em cada round mais um monstro vai ao chão Menino junho com verdade e valentia dormindo no chão da academia